Olá, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite. Vamos dar continuidade à leitura do Taotaxing, capítulo 55, 56 e 57. Então, vamos lá? Agora, quem possui a virtude em abundância é como um recém-nascido. Os insetos venenosos não o picam. As aves de rapina e os animais bravios não o agarram. Tem ossos leves e cartilagens macias, mas pegam com firmeza, desconhece a união de macho e fêmea, mas seu órgão se desperta pela plenitude da essência. Grita até o fim do dia, mas não fica rouco pela plenitude da harmonia. Conhecer a harmonia se chama constância. Conhecer a constância se chama iluminar. Enriquecer a vida se chama esclarecer. E o coração que ordena o sopro se chama força. As coisas no seu auge tomam-se velhas. Isso se chama negar o caminho. Negando o caminho, rapidamente falecem. Capítulo 56 O que é da compreensão não é a palavra. O que é da palavra não é a compreensão. Fechando a boca, trancando a porta, cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se a luz, igualando-se a poeira. Isso se chama o mistério comum. Com o qual não se pode encontrar aproximação, não se pode encontrar afastamento, não se pode encontrar benefício, não se pode encontrar malefício, não se pode encontrar valorização, não se pode encontrar desvalorização. Por isso, age como nobre, sobre o céu. Nota. Falar sobre o mistério comum significa a união com o todo. Capítulo 57 Através da retidão organiza-se o reino. Através da singularidade dirige-se o mundo. Como posso saber da natureza do mundo? É através disso. Muitas restrições e omissões no mundo tomam completamente... tornam, desculpa, tornam completamente pobre o povo. Muitos instrumentos afiados entre o povo fazem crescer a confusão no reino e na família. Muito conhecimento engenhoso entre o povo faz crescer o surgimento de objetos estranhos. Leis e coisas crescendo visivelmente fazem surgir muitos ladrões e salteadores. Por isso, o homem sagrado dizia Eu não agindo, o povo se transforma. Eu, sem atividade, o povo se enriquece. Eu, bem, tranquilo, o povo se retifica. Eu, sem desejos, o povo se simplifica. Então, este é o vídeo desses três capítulos. Muito obrigada. Arigato. E até a próxima continuidade das leituras. Sinceramente, muito obrigada.